Atenção Oeste Paulista, Presidente Prudente e a Defesa Civil aí da cidade vem registrando um aumento, atenção, um aumento nas ocorrências de incêndios em residências neste início do ano. Até ontem foram quatro casos registrados. A Jéssica Tábuas está comigo ao vivo e vai falar sobre essa situação que preocupa, né Jéssica? Preocupa sim, Sandro. Preocupe muito porque se a gente parar para pensar, estamos falando de um incêndio a cada dois dias. Então é realmente muita coisa. Desde o começo do ano a Defesa Civil tem recebido então esses chamados, essas ocorrências e tem feito todo um trabalho também de orientação para que as pessoas voltem olhar para dentro de casa. O último caso de incêndio registrado em residência em Presidente Prudente, Sandro, foi no domingo, no Jardim das Rosas. E a casa ficou totalmente destruída pelo fogo e teve que o imóvel ser interditado pela Defesa Civil. A gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um. A gente sempre acha, né Sandro, que vai acontecer com o próximo, mas pode acontecer com a gente se a gente se descuidar. Bom, para isso a gente sabe que cada incêndio que acontece tem uma causa, tem um motivo, mas segundo a Defesa Civil, na maioria dos casos esses incêndios são por instalação mal feita, sobrecarga de energia e fiação elétrica antiga, sabe? Aquela que está implorando por uma manutenção há anos e o morador da casa não dá nem bola. Então a gente precisa realmente levar essas orientações à risca, como por exemplo, está muito calor, a nossa região é muito quente, né Sandro? Mas a gente tem que evitar deixar o ventilador na tomada o dia inteiro. Isso é um perigo para a sobrecarga de energia. Assim como também o carregador de celular que fica ali o dia todo. Ah, está com a televisão ligada e de repente está com a panela no fogo. Não esquecer da panela no fogo, né? Porque aumenta a temperatura, pode ocasionar uma explosão. Tem a questão também de ficar de olho na validade da mangueira ali do botijão de gás. Isso é muito importante, não pode passar despercebido. E qualquer princípio de incêndio já sai imediatamente do imóvel, já telefonar para o corpo de bombeiros que é o 193. E até carregador de celular pode causar incêndio, ar-condicionado, também instalações mal feitas. Então é importante, como você disse, as pessoas ficarem atentas. Eu trouxe uma característica lá de prudente. Eu não sei se esses incêndios foram registrados em casas de madeira. Porque tem muitas casas lá que elas são... Tem parte de madeira, alguns cômodos de madeira e outros de alvenaria. Eu não sei se essas casas atingidas, pelo menos essa daí, aparentemente não. Mas tem muitas casas de madeira lá. E a fiação é aparente, é por fora, porque não tem por onde passar por dentro. A fiação foi feita dessa forma. E como você disse, fiação antiga, instalação antiga. Então tem que tomar cuidado, porque de repente uma bitola do fio, mal dimensionado aí para o tipo de instalação ou tipo de aparelho que vai servir, pode causar um superaquecimento e um incêndio. Então todos têm que tomar muito cuidado nesse período, porque quatro registros aí em poucos dias é um número muito alto, né? Alerta para todos aí de casa. E com a fiação elétrica, não se brinca. Tem que chamar um profissional capacitado, porque senão pode ter um problema muito sério. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações.